A primeira semana aconteceu em 2012, a gente teve uma motivação que foi um ato de homofobia da faculdade de saúde quanto a um aluno da medicina que andava por aqui com seu namorado de mãos dadas, trocando afeto, trocando beijos e a direção chamou a atenção dele, chamou para uma reunião só com ele, falou que o que ele estava fazendo as pessoas não estavam preparadas para ver, um ato de homofobia bem mesmo, mais velado, mas que era homofobia falou que não era bom para eles, era perigoso para eles sofrerem alguma agressão então a gente viu isso como um ato de homofobia, nos sensibilizamos inicialmente foi no centro acadêmico da medicina, depois a gente chamou todos os outros CEAS para poder fazer o evento fizemos o primeiro evento, antes se chamava a semana de saúde contra a homofobia, que foi justamente por conta desse acontecimento e agora nós, nessa terceira semana, nós quisemos mudar o nome, porque já teve o marco inicial, mas agora nós queremos abordar mais temas então é a terceira semana de saúde, gênero e sexualidade nessa semana a gente quis abordar a questão do gênero também, como um recorte importante para a saúde vamos abordar o gênero relacionado ao feminismo, relacionado à travestilidade e transexualidade, como identidade de gênero até hoje ainda está sendo um desafio integrar as pessoas, fazer as pessoas participarem elas têm muita restrição, a gente decidiu fazer espaço público justamente para tentar fazer com que as pessoas pelo menos ouçam porque muitas pessoas ficam mais ao redor, nos bancos próximos, mas é difícil elas participarem das rodas, sentarem nas cadeiras que a gente monta a proposta do sarau é que fosse um espaço de livre aprendizado, de livre discussão de diversos temas a ideia era que não fosse nada muito formal, de chegar, tem o especialista nisso, o especialista naquilo da gente chegar e trocar conhecimento a proposta era construir um espaço que eu tivesse liberdade para me expressar e aí a gente, dentro do sarau sem nome, a gente tem um momento que a gente chamou de 20 minutos de vida que é se você tem uma arte, sei lá, se tem uma arte que é só sua, uma dança que é só sua, uma poesia que você compôs e ninguém nunca escutou você tem 20 minutos para fazer isso, para dançar, para se expressar da forma que você quiser e a proposta era fazer esse espaço livre, né, de construção do conhecimento porque todo mundo tem um pouco de conhecimento e aí juntando tudo a gente acaba construindo conhecimento a ideia era se juntar e o tema que surgisse a gente discutia e hoje a gente espera que a gente consiga fazer uma discussão em torno da saúde da população LGBT de como que a universidade se insere nesse contexto, de como que a gente está trabalhando isso dentro dos cursos de saúde e a gente tem, a proposta é para essa semana que a gente faça esse debate e construir conhecimento junto com os estudantes e outros convidados que apareçam, movimento social e tudo